Abertura Abertura Olha Presta atenção Maria Angélica Faça um pedido mentalmente Só para você E só para a velhinha A velhinha da esperança Ae velhinha Too big Too big 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 É a hora É a hora Olha só Só tem gente bonita aqui Essa aqui é a mais bonita do Brasil Olha só Olha só Aqui Olha aqui sorriso Gente Aproveitar a oportunidade Aproveitar a ocasião A oportunidade Eu Estou Muito emocionado Certo? Hoje aniversário Da minha princesa Da nossa princesa Maria Angélica A mais bonita do mundo Hoje completando 14 anos E Eu lembro dessa coisinha linda aqui Desse tamanhinho Olha Maria Olha para aqui Maria Essa coisa linda aqui Essa coisa linda aqui Está completando a noite Está completando a noite para 13 anos de idade Eu só espero Que Ela tenha muitos e muitos aniversários Sempre bem Sempre com muita saúde e muita paz É um desejo meu Da senhora sua mamãe Minha esposa Silvaninha E Eu vou sair de agradecer A sensibilidade De uma das maiores educadoras Que é a Dona Maria Vieira Que é uma Dona Maria Vieira Que não serviu muito gentilmente Esse espaço aqui Para a gente Poder fazer essa homenagem Para a Maria Angélica Certo? Aí Eu vou sair de Registrar também a presença Da minha irmãzinha educadora também Rosiana A Rosa Ela está toda mesmo Que chique E assim Eu gostaria mais uma vez De agradecer a todos E Dizer que o outro que vem Se Deus quiser Vai ter o outro E o outro para a Maria Angélica É Olha esse tipo Eu achei que esse bolo aqui ficou bem pequeno Imagina você E outra coisa Outra coisa Por adiante Eu ia fazer isso aqui Por adiante Eu ia fazer isso aqui Por adiante Brincadeira Brincadeira Beijinho pra vocês Maria Tchau Que linda a senhora são de vocês Aqui ó Quem está filmando Olha só Que cinegrafista que eu filmava Que venda Maria Angélica Da Globo Da Globo Que chique A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL